aqui tem um chat da conversa pessoal aqui faz do 10 até o 20 da cada dez fase você vai avançando pode ser isso tá aí vai ter 10 chefões fracos não tão forte e quando chegar no chefão épico tipo esse daqui de um chefão fraco quando chegar no épico é aí ele vai e vai mudar de fase de mapa é legal eu poderia ter uma outra magia né mano será que aqui tem enquanto aqui não tem nada é um ataque só o meu dinheiro também é uma grande bosta não queria falar nada não mas porra dinheiro de bosta aqui eu tô chegando até eu tô no 6 né 6 é isso chover sei lá dá pra ver acho que é um é um acho que tem que chegar até o nível 10 daquilo lá chegando no nível 10 acho que o personagem muda alguma coisa com a a gente só aceita só vai você tem que ficar o plano também meu ataque né nome sem chance porra também muito caraca mano é monte de herão que você gasta para uma coisa você demora um tempão para conseguir o dinheiro de volta e eu veria e aí mano tem alguma coisa para mim e tem quatro chave e abri loja tem um que de bom hein mulher olha ele foi para o nível 3 não mudou nada no final é a mesma coisa legal que a quantidade de monstro aqui é bastante até aí agora você fica pensando a possibilidade de quantas pessoas podem vir aqui para te ajudar uma possibilidade também pode ser muito alto e aí e aí e aí olha tomando boi assim já mini boi o comandante né xamã e aí o que é um pouquinho mais rápido aqui e aí e aí 30 segundos para recuperar ela eu acho que é quando dependendo do cara quanto mais o cara for avançado mais demora para ele reviver e aí e se o glico morrer então meu amigo pode ser que demora pode ser mas vamos ver né mano vamos ver criaturas do pântano eu tô eu acho hum aqui ó olha esse daqui ó 11 12 13 porra mas aí será que será que eu tô no 14 então será que esse daqui seria tipo mapa aí 14 12 vai por 15 aí vai 16 e chegando 20 pois já foi um bolado pode ser é uma possibilidade tem um dinheiro que eu tô ganhando acho que é por mapa né vamos ver é uma coisa que eu não gostei aqui é o som não tem som nenhum e os meus ataques também não tem som nenhum são bem tipo tem um som da musiquinha e tem um somzinho bem baixo mesmo da da porradaria mas tá muito baixo cara não tô entendendo por que tá baixo peraí que esse cara pode matar eu não vou deixar você matar ele caraca mano cansa muito fazer isso porra tá ficando direto assim é triste mano é triste é triste é triste tá vamos ver quando porra foi no 14 tava no 14 né então é isso aí então é isso aí hum hum vamos lá ih já dá já tranquilo vem que vem é um glérigo né não é um mago não é um glérigo né pode ser um glérigo da porra peraí tio qual que vai ser tem uns bônus aqui que eu não posso fazer nada lanterna saúde caraca o dano dele é muito forte mano ah também tem isso né quanto mais o seu personagem for avançado mais o seu soldado que você contratar for mais avançado o dano dele vai ser muito mais forte do que os caras da inicial entendeu então o guerreiro aqui ele tem agora quanto tem aqui ó 44 de dano sendo que eu upei pra cacete aqui eu não upei nada olha a quantidade de dano que ele tem é aí que tá a vantagem também de ficar pegando esses personagens mais avançado agora deixa eu pegar que eu vou matar todo mundo aqui rapidão pior que ele não tomou morrendo rapidão nossa que isso mano você viu do nada baixou a vida com o cara brutal ali nossa consegui deu tempo reforçado deixa eu ver se esse cara tem a chave acho que vim aqui né aí abri fazer uma chave consegui alguma coisa consegui alguma coisa pra ele baú pra ele mais dano boa o cara já tava chapado de dano agora então o mago ele tem mais o mago ele tem mais dano do que eu mesmo e isso é estranho porque geralmente eu que tenho que ter o dano mais alto do que todo mundo mas ele tem mais dano do que eu tá ligado né mano 17 18 19 20 gente chega no boys eu acho que eu não vou conseguir ganhar cara o mago ele vai me ajudar mas eu acho que eu não vou conseguir ganhar esse boys apesar que o maguinho tá estilo killer mesmo bolado cheio de ódio ó os sapinhos são fáceis de ganhar o cara é muito hacker eu tô tentando o cara tá com isso tudo de vida o cara faz assim ó eu não tô reclamando tô suave caraca a quantidade de giro que eu tenho rapaz só quero par esse cara aqui mais vezes um pouco par ele nem pensa em par porque porra não dá uma nota de atividade de giro que tem que par isso aqui também dá pra roubar um pouquinho pelo menos já aumenta aí o duzentão tá bom demais duzentone duzentone família do pony caramba ó de novo já o cara chegou já bolado aaaaaah vai 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 morreu já caralho se não conseguir matar o último chefão vai ficar muito fofo porra porque tá iniquitável mano tá iniquitável tá uma foto habilidade dois uuuh que isso aqui não sabia você comprou uma a primeira habilidade ativa todos os heróis de nós dará acesso a uma habilidade nova as habilidades podem ser ativada na guia de batalha porra foi sem querer mané caraca quantidade de tempo que eu moro ali peraí onde que fiz aqui pra ele aqui mano beleza deixa os caras matar aí por enquanto e carregue rápido preparação natural vou botar isso aí 25 é bom sempre um sempre é que legal forte caraca vou botar vou deixar aqui pra upar mais um pra pegar esse aqui mano 500 se for dano porra maravilha e você tio cura roedo botar cura né mano cura é sempre bom mas aí como que como que utiliza a magia dele mestre ou ele utiliza sozinho eu acho que não né não acredito que ele vai usar sozinho mas ele falou que a batalha ah aqui ó ah mas um tempão mesmo vamos lá ah o 21 não é não ah não é o 20 aí o 21 já muda de mapa né tá tipo um um lugar assim um mapa rando vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá morreu porra caraca mano saúde vamos dar um pouco de saúde aí dano dela ai tem que upar o guerreiro né pra ele ganhar aquela outra habilidade dele lá ai ai o guerreiro tá morrendo bom então esse aí é o 20 talvez seja a última a última a última missão o último mapa o último cenário o último de tudo deixa eu pegar um negócio aqui não sei exatamente pra que que eu vou usar isso aqui mas deve ter alguma acho que deve ser pra pegar aquelas caixas né é não duvido nada que seja para isso vamos lá opa vamos lá deixa eu botar aqui mas não tem bosta nenhuma prática de e faz alguma coisa aaaaaaaaaaaaaaaa pega essa porcaria aqui que eu não sei o que é aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa vai chefão épico silvano olha que bosta de nome Você tem bosta de nome Seu nome é uma bosta Caralho, não vai dar não, mano Sem chance Morreu? Ué Ah, tá Então, a gente perdeu aqui no caso Mas se eu quiser vir pra cá É só clicar aqui que eu já vou direto pro boss No caso, ele vai me dar uns monstrozinhos aqui Pra me conseguir um... Um dinheiro mais alto, né Então eu vou pôr um pouquinho aqui E já volto Ai, ai Bom, eu não sei se eu vou conseguir derrotá-lo Mas assim Já tô com um danozinho maior Agora a gente vai lá E vamos tentar ganhar Usando a magia Bom, assim a porra da magia não funcionou em nada Vai, vai Mano, não dá, velho Caraca Ah, mas baixou pouca ainda Morreu? Morreu Porra Consegui, velho Consegui, velho Calma aí Muita calma nessa hora Vamos ver pra quem vai ser Foi pro guerreiro Ok Ok Guerreiro tá indo Tem umas paradinhas Ah, não E que mudou algumas coisinhas no guerreiro ali Não mudou porra nenhuma não Então é isso aí É Bom, galera Eu vou ficando por aqui Eu deu dois vídeos, provavelmente Eu espero que vocês tenham gostado Curtido Não esqueçam de até gostar Compartilhem esse vídeo Nas suas redes sociais E vou deixar esse daqui Até um outro dia Só pra dar uma olhada O que vai acontecer aqui Se eu vou ganhar algum dinheiro a mais Enfim Vamos ver como vai ficar a coisa Lembrando pra vocês Mais uma vez Que aqui nesse canal Vai ter vídeo todos os dias Caso não ter vídeo algum dia Porque eu tô num aperto Então pode ser que demore um pouquinho Mas geralmente vai ser o vídeo Todos os dias Às 14 horas Por enquanto Depois que eu conseguir manter O canal tudo ativo Pode ser que acrescento Mais algum vídeo aí Mais algum horário Então é isso aí Valeu, falou E até o próximo vídeo